Luan, eu te amo! Luan, eu te amo! Luan, eu te amo! Luan! A gente tá muito feliz com a reprodução que essa música tá tendo no Brasil e tem o sucesso que ela tá fazendo. E por ser uma música nova que a gente lançou junto com esse novo CD, com esse novo DVD, a gente tá feliz demais, eu tenho certeza que vocês sabem que ela tá aqui inteira, entendeu?